Oi gente, voltei. Às vezes eu esqueço que a minha conexão aqui de casa não é muito boa, então eu tenho que conectar no 3G da Nextel. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Estou aqui ao vivo no Instagram e também no Facebook, tá? Eu vou ter que diminuir a tela aqui do Facebook, vamos ver se eu vou aparecer. Digam pra mim se vocês estão me ouvindo, só pra ficar tranquila, no Facebook e também no Instagram. Então eu vim aqui, gente, responder algumas perguntas que vocês me fazem, tá? No e-mail perguntas arroba neobarroso.com, tá? Aproveitem e me falem aí de que cidade vocês estão falando, que vocês estão assistindo aí, de que cidade, qual estado, pra eu saber, tá bom? Falei comigo, gente. Então, primeiro quero falar com vocês sobre o CPTG Tour da Adoterra, tá? A Adoterra vai estar em, nas 4 regiões do país, em 15 cidades, tá? Em todo o Brasil, ok? Então, CPTG Tour, ó, Sumé, Paraíba, Teresina, que maravilha. Vai estar em 15 cidades, tá bom? Então, vai ser dia 19 de agosto, vai ser em Campo Grande, Florianópolis e São Luís. Dia 20 de agosto, Curitiba, Goiânia, Fortaleza e Ribeirão Preto. Dia 21 de agosto, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Uberlândia. Dia 22 de agosto, Belo Horizonte, Campinas e Salvador. E dia 23, em São Paulo. Então, você pode fazer a sua inscrição, se você é de alguma dessas cidades, tá? No site da Adoterra, ok? Você faz a inscrição e depois que você adquire o ingresso, você tem direito a um óleo essencial de tangerina de 5ml, pra você retirar no local, tá? Então, é bem legal, tá bom? Vocês vão ganhar o óleo essencial. O valor do ingresso é 49, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 49, tá? De qualquer evento, CPTG Tour em todo o Brasil. Vocês vão ver que tem cidades que vão ter o evento simultaneamente. Então, a equipe vai se espalhar em todo o Brasil, tá? A equipe da Adoterra. E eu fui convidada pela Adoterra pra falar no Rio de Janeiro, no CPTG Tour. Eu vou estar falando sobre os 10 óleos, 10 não, 12 óleos principais, tá? Então, gente, do Rio de Janeiro, quero ver todo mundo lá no evento CPTG Tour, tá? Convidem suas equipes, convidem pessoas que querem conhecer os óleos essenciais, conhecer a empresa Adoterra, porque vai ser bem legal. Vai ser um evento bem focado na cultura da empresa e um evento bem focado também nos óleos essenciais, nos benefícios dos óleos essenciais, tá? Então, tá todo mundo convidado. Se você tá aí me vendo, é alguém que é meu amigo, é conhecido meu, quer conhecer mais sobre a Adoterra, me chama inbox, seja no Facebook ou no Instagram, tá bom? Depois eu vejo os comentários aqui no Facebook, porque eu tive que abaixar a tela aqui, tá bom? Mas depois eu vejo e respondo todo mundo, tá? E só me chamar inbox que eu mando, eu envio o convite pra vocês, tá? Pra vocês poderem adquirir e ganhar o óleo de tangerina de 5ml, que é um óleo maravilhoso, que eu já falei várias vezes sobre esse óleo essencial, né? É realmente um óleo maravilhoso. E eu vou falar lá no Rio, gente. Eu vou estar lá, tá? E eu quero conhecer vocês pessoalmente. Vai ser bem legal, tá bom? Então, vou responder aqui algumas perguntas que as pessoas me fazem. Então, tem o e-mail, perguntas.neobarroso.com Você pode enviar perguntas pra esse e-mail, que toda semana eu venho aqui e respondo essas perguntas, tá? Tem algumas perguntas que vocês me fazem, que é um pouco assim de responder, né? Por exemplo, aqui. A Tatiana me perguntou se tem algum óleo essencial que ajude crianças com paralisia cerebral. Tem sim, mas a gente vai direcionar de acordo com a idade, né? De acordo com como que é criança, ok? Mas sim, com certeza, vai ter óleo pra suporte, pra paralisia cerebral. Vai ter suporte, tá? Ok? Outra pergunta aqui que me fizeram, que eu achei muito legal, foi sobre síndrome de Down, né? Ah, e quais olhos podem dar suporte pra síndrome de Down? Então, eu sou muito curiosa e fui estudar, né? O que que acontece? Quando a pessoa pergunta, né? Eu costumo estudar sobre o assunto e acaba que eu fico conhecendo mais do que a pessoa. A pessoa mesmo pode pesquisar, gente. Vocês têm aí uma ferramenta que é a internet, desde que seja site de confiança, tá? Eu costumo pesquisar em inglês, né? Em site pubmed.com, no site também do Coimpacto, não gente, do Sust2U, da Doterra, tá? Então, assim, como que é a questão das crianças da síndrome de Down, né? Quando as crianças têm síndrome de Down, geralmente elas são mais propensas à infecção, né? Devido às anomalias que elas têm no sistema imunológico. E muitas vezes elas também têm doenças ou alguns defeitos no coração. E às vezes essas crianças com síndrome de Down precisam de cirurgia durante os primeiros anos de vida, né? Então, eles também têm comorbidades como ansiedade e juntamente também com doenças físicas, tá? A síndrome de Down, né? Como colesterol alto, hipertensão arterial, diabetes, problemas na tireoide, né? As pessoas que têm síndrome de Down têm essa propensão a ter essas comorbidades, tá? Então, por conta dessa condição, a pessoa pode desenvolver também constipação, o palato alto, Ela pode não dormir muito bem, pode ter falta de concentração, dificuldade de aprendizado. Então, não quer dizer que é uma pessoa que é desprovida de inteligência. Pelo contrário, eles são extremamente inteligentes, tá? Mas, inteligentes até demais, ok? Mas, eles têm, às vezes, dificuldade de concentração, como as pessoas que têm déficit de atenção também, né? Nunca duvide, nunca duvide, se você tem filho com síndrome de Down, ou algum parente, ou pessoas próximas, Nunca duvide da inteligência deles, eles são muito inteligentes, tá? Eles podem ter dificuldade de concentração, como uma pessoa que tem déficit de atenção, Então, é uma pessoa normal, típica também, né? Que, às vezes, fica desatento. Mas, aí, você tem, sim, olhos para ajudar, para dar suporte, tá? Problemas da tireoide também, tem olhos para suporte, para problemas da tireoide. Então, algumas das pessoas que têm síndrome de Down, elas também ficam doentes com mais frequência, né? Tem a questão da baixa imunidade, né? E elas também têm as passagens nasais menores. Aí, o que que acontece? Ela vai tomar antibiótico para a sinusite. E o que que o antibiótico vai afetar? No sistema imunológico, vai diminuir ainda mais o sistema imunológico, vai alterar também o sistema gastrointestinal, trazendo a constipação para a criança, né? Então, o que que eu indico? Fazer exames completos de exame de sangue, tá? E pesquisar com o médico. A pessoa pode até descobrir uma doença celíaca, por exemplo, tá? Na criança com Down. Ou então, na criança típica mesmo. É sempre importante vocês pesquisarem, né? Exames de sangue completos. Aí, quais exames? Geralmente, as pessoas me perguntam qual exame deu que tem que fazer. Você tem que falar com o seu médico. Você tem que falar com ele. Eu quero fazer um exame completo. Eu quero saber tudo. Tudo. Fazer um rastreamento. Aí, ele vai te passar todos os exames, tá bom? Então, você descobrindo quais são essas comorbidades que precisam ser cuidadas, você tem o óleo essencial para todas essas comorbidades, tá? Então, você vai ter suporte, sim, para síndrome de Down, assim como tem para autismo, assim como tem para déficit de atenção, hiperatividade, doença de Alzheimer, que muitas vezes é até associada também à síndrome de Down, né? Então, sim, tem, tem óleos para isso, tá? O que eu indico a você, se você for mãe de uma criança com síndrome de Down, ou se você trabalha com isso, quer ajudar alguém, cara, tu precisa se inteirar. Você precisa pesquisar, né? Entrar para a Doterra, ter uma comunidade de apoio, de suporte que vá te orientar. Uma comunidade que realmente seja voltada para orientação com relação ao uso dos óleos, para que você tenha esse suporte, tá? Então, dessa forma, você vai conseguir ter resultados maravilhosos, tá? Então, problemas de comportamento, problemas de atenção. Você pode, por exemplo, usar lavanda, o vetiver, o óleo de cedro, tá? Que tá 10% off esse mês na Doterra, 10% a mais off. O óleo de cedro, para esses problemas de concentração, de comportamento também, tá? Então, você tem aí, você pode fazer uma sinergia desses três óleos, você pode incluir alguns outros óleos, tá? E, assim, a criança que tem déficit de atenção, que tem autismo, que tem síndrome de Down, ela tem também outros problemas, gente. Que é, pode ficar doente, gripado, resfriado, dor de garganta. Para tudo isso, a gente tem óleo essencial para dar o suporte, tá? Então, todos os cuidados que você tem com uma criança típica, você tem também com uma criança que tem qualquer outra, uma disfunção neurológica ou disfunção genética, você tem como cuidar com óleo essencial. Então, desde que você se abra para isso, você começa a descobrir a utilização dos óleos, você vai se encantar, porque tem tantos benefícios que você fica assim, nossa, como que eu não descobri isso antes? Por que que eu não usei isso antes, né? Então, a sensação, quando você começa a usar, é essa. Quanto tempo que eu perdi sem utilizar isso? Porque isso mudou a minha vida. E aí você fica querendo compartilhar com as pessoas, que é o que acontece naturalmente, porque realmente é muito bom. Então, se você tem qualquer criança, seja típica ou seja com qualquer problema, você pode usar óleo para absolutamente tudo, tá? Em você também, mesmo que você não tenha filhos, né? Em você também. Então, para desenvolvimento cognitivo, a gente tem óleos essenciais que podem dar suporte? Sim, temos, tá? Então, problemas pulmonares também, sinusite, tudo, gente. E problemas na tireoide, para quem tem síndrome de Down e para quem também não tem síndrome de Down, também pode, óleos como o lemongrass, né? A erva cidreira, né? No caso. Então, o cravo, o óleo de cravo, o óleo de olíbano. Você pode misturar esses óleos com óleo vegetal, né? Graxo. E aplicar topicamente na área da tireoide, na base do pescoço, na reflexologia também dos pés. Fazer massagem aí três vezes por dia, diariamente. Nossa, vai ser muito bom, né? Quem usa? Quem usa aí, gente, ver resultado? Fala comigo. Não é? Incrível. A pessoa tem que realmente se abrir e começar a usar, que você vai ver quanto tempo você perdeu sem usar os óleos essenciais, né? Então, é perda de tempo esperar. Outra questão também. Muitas pessoas perguntam sobre o meu curso online. Meu curso, gente, é só você clicar no botão da minha bio do Instagram. Nesse link azul que tem no meu perfil do Instagram, clica ali que você tem um link direto para o meu curso online. Ali você clica, você descobre tudo que eu falo no curso. Você vai ver o valor, se você não é da minha comunidade. Você vai ver o valor que você pode adquirir. Pode ver se pode parcelar. Você vai ver tudo ali, tá bom? Então, ali você vai ter todas as respostas nesse link azul no meu Instagram, tá bom? Fiquem à vontade aí para olhar e ver se interessa você a fazer o curso, porque realmente muitas pessoas estão fazendo o curso e gostando muito, né? Graças a Deus, eu estou tendo feedbacks assim incríveis. Eu vou até postar sobre isso depois no meu Instagram, tá? Pessoas perguntando aqui, ó, a Elias Brito, gostaria de saber sobre a manipulação dos olhos em relação a problemas de hemorróida, fissuras. Então, eu não posso falar exatamente isso, né? Ah, para a hemorróida, né? Enfim, você pode, eu posso responder para você sobre a questão de problemas circulatórios, olhos para darem suporte a problemas circulatórios. Que seria o cipreste, né? O cipreste entre outros olhos também, tá? Então, o cipreste é um dos olhos que vão te dar esse suporte para esse tipo de problema, tá? Então, olha, Nadine, eu sou nova na do Terra, adoro seus vídeos e estou com uma dúvida muito grande. Como usar o óleo de copaíba? Se posso ingerir ou não? Se posso diluir ele em óleo de coco fracionado? Como utilizo ele como expectorante para a imunidade? Você vê que são perguntas de pessoas que acabaram de chegar na do Terra, que têm muitas dúvidas. Para você que acabou de chegar na do Terra, indico pesquisar no meu Instagram. Se você for ler o meu Instagram todo, você já vai aprender muita coisa. E se você for ver os vídeos do meu YouTube, você já vai aprender muita coisa também, tá? Tem outros Instagrams também que são pessoas que compartilham conteúdo de qualidade. Vocês podem também pesquisar. Tem o meu curso online, você pode adquirir também, se você quiser se aprofundar mais, se for usuário do Terra. Mas assim, já te falando sobre óleo de copaíba, sim, você pode ingerir. Sim, você pode diluir em óleo de coco fracionado, você pode diluir em óleo de semente de uva, em óleo vegetal graxo, prensado a frio, tá? Precisa ser esse tipo de óleo. E como utiliza como expectorante para a imunidade? Bom, depende da sua idade, depende do que você quer, se tá muito, se tá pouco, né? Você vai medindo aí de acordo com o que você necessita, tá? Eu geralmente utilizo ele mesmo de forma oral, né? Sublingual, tá? Então, você pode usar dessa forma, ou você pode também, se você quiser, tá começando agora, você pode colocar no seu difusor, que você também vai ter um grande resultado. Você pode aplicar topicamente no peito, nas costas. Você tem diversas formas de utilizar óleo de copaíba, porque você pode usar das três formas principais. Uso tópico, aromático e ingerível, tá? Então, dessas três formas, você tem várias ramificações simples para você utilizar no seu dia a dia, né? Então, você pode utilizar de infinitas formas, depende do que você quer, né? Mas é muito simples, tá? Aí, me perguntam assim, por favor, me explica como funcionam esses produtos. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Como funcionam os produtos? Então, como funcionam os produtos é uma coisa muito vaga, né? Mas funcionam de diversas formas. Eles são compostos voláteis, aromáticos das plantas, tá? E que são biocompatíveis com o nosso corpo. São biocompatíveis com o corpo humano. Então, você pode utilizar sem ter efeitos adversos, se você utilizar da forma sensata, né? Lógico, normal, né? De uso. Então, você utiliza para diversas coisas. Você vai ter benefícios na sua saúde física, na sua saúde emocional. Ah, mas quais os benefícios? Todos. Gente, é tudo. É tudo. Tudo. Você tem. Tudo. Gente, é uma coisa assim tão fascinante. Eu estou na Adoterra há menos de dois anos, tá? Pode parecer que tem mais tempo, mas há menos de dois anos. E eu sou completamente apaixonada por tudo que eu tenho vivido. Por tudo que eu vi acontecer, por tudo que eu vejo acontecer diariamente, tá? Eu vou deixar o vídeo salvo. Vou colocar no meu YouTube. Então, é tão fascinante. É tanta coisa. Como? Como? Pode usar para tudo. Tudo. Se você respira, se você é um ser vivo, você vai utilizar o óleo. Você vai ver resultado para absolutamente tudo. Então, as pessoas que ainda não estão usando, estão perdendo... Gente, não vou nem repetir. Está perdendo tempo. Então, ó. Como funcionam os produtos de novo? Dessas formas que eu falei. Para tudo, tá? Então, o pessoal está perguntando sobre o evento de Tocantins. Entre em contato comigo, inbox, tá? Que eu passo o contato da Bárbara. Que é ela que está vendo tudo, tá bom? Lá em Tocantins. E também sobre o evento de João Pessoa, na Paraíba. Também, tá? Vamos ter o evento... Ó a Bárbara Shakura aí, ó. Comentando. Falem com ela sobre o evento de Tocantins, tá bom? E o evento de Recife. Recife, gente. João Pessoa, tá? Na Paraíba. Vai ser muito legal também. Vai ser... A partir do dia 15 eu vou estar lá. Vou passar quatro dias lá. Vou dormir lá três noites. E vamos fazer eventos incríveis lá também. Estamos com a Derylene Ferreira, tá? Uma pessoa incrível lá de João Pessoa. Que eu conheço há anos. E sempre admirei muito ela como pessoa, como líder, como profissional. E agora estamos juntas na Andoterra. Mega, mega, mega feliz. Tá? Não poderia estar mais feliz. Então, gostaria de saber... Olha... Isaías Campos da Silva Dias. Gostaria de saber como usar os óleos de Copaíba e Frankincense. Depende pro que que você quer. Perfeito. Você quer pra quê? Né? Como você pode utilizar? Os dois. Copaíba e Frankincense. Você tem as três formas de uso também. Tópico, aromático e ingerível. Tá? Então, você tem essas três formas. E no Rio? Eventos no Rio. Eventos no Rio. Esse mês vai ter o CPTG Tour. Eu vou estar lá, Ana Luísa. Eu vou estar falando sobre os 12 óleos principais da Andoterra. Tá? Então, quero ver você lá, Ana. Tá? E todo mundo do Rio. Tá? Então, já adquira logo o ingresso do CPTG Tour. Que você ganha o óleo de tangerina. Tá bom? Então, os eventos de João Pessoa. Me chama inbox, Malu. Que eu te passo. Tá bom? Sobre o João Pessoa. E Copaíba e Frankincense. Eles têm infinitas formas de uso. Tá? Cada óleo essencial tem muitas formas de uso. Pra tudo. Tá? Então, as pessoas me perguntam. Eu já sou da Andoterra. Não faço parte da sua comunidade. Como faço pra entrar? Não tem. Você já está na Andoterra. Você precisa continuar na comunidade que você está. Tá? E com a pessoa que você confiou pra entrar na Andoterra. Essa pessoa vai te dar suporte. Vai te apoiar. E ela, com certeza, tem uma comunidade. Ela tem um lugar onde ela vai compartilhar. As coisas e tudo. Então, essa questão de comunidade. Eu vejo que muitas pessoas são novas nisso. E não entendem muito bem. Aí, depois que elas entram. Nossa, não sabia. Então, é interessante você pesquisar. Tá? Sobretudo. Sempre. Serem pessoas curiosas. Tá bom? Sou de Marília. Já sou cadastrada como consultora. Tenho te acompanhado nas redes sociais. Te agradeço. E se tem como enviar os materiais incríveis que tenho. Não tenho. Não tenho. Porque eu tenho muito material. E eles são realmente... Eu compartilho muito material no meu curso online. Tá? Tem muita coisa lá. Mas eu tenho os materiais fechados da comunidade. Né? Que são as pessoas que realmente confiaram em mim pra entrar. Posso... Outra pergunta. Patrick. Posso repostar algumas das suas publicações referentes aos olhos? Pode sim. Pode compartilhar. Tá bom? Se puder colocar o meu arroba. Ótimo. Tá? Melhor ainda. Ah. Tem uma pessoa aqui. Gabi. Perguntando. Você poderia dar algumas dicas sobre... Eu consegui um visto pros Estados Unidos? Porque ela quer ir pra convenção. E ela vai fazer a entrevista em poucos dias, gente. Então é mil e uma utilidades aqui, né? Mil e uma utilidades. É óleo essencial. Também entrevista no consulado americano, né? Porque eu passei na entrevista do consulado à base de frankincense, gente. Porque eu tomei um banho de frankincense na fila. Que o consulado inteiro era cheiro de frankincense, tá? Então assim, eu botava embaixo da língua. Eu botava aqui nas coisas. Eu inalava. Gente, cheguei perto dele. Eu estava num difusor de frankincense. Mas aí, a dica é você não ficar ansiosa. Ou seja, use frankincense Copaíba, tá? Então você vai olhar pra pessoa que está fazendo a entrevista com você. E não vai ficar assim. Olhando pro lado. Olhando pro outro. Ou então assim, mostrando a ansiedade. Você tem que parar ali e ficar quieta. Olhando pra frente. Não olha nem pro lado. Porque se você ficar olhando pro lado, demonstra que você está ansiosa. Você está esperando alguma coisa acontecer. Fica olhando pra frente. Se você não quiser olhar pra cara da pessoa, olha pra trás. Fixa aí um quadro atrás. Porque geralmente, essas pessoas do consulado, é assim, é o trabalho deles, né? Eles têm que fazer um ambiente pra que você fique um pouco nervoso. Então a intenção deles é realmente essa, tá? Então você tem que fazer o contrário, né? Sem ficar calmo. Olha pra trás. Responde somente o que for perguntado com frieza e com objetividade, tá? Eu acho interessante pra pessoas que querem pegarem uma assessoria, uma consultoria com pessoas. Tem na internet, tá? Só procura lá, tirar a vista americano. Tem consultores disso, que dão várias dicas, tá? Então eu indico você a procurar pesquisar sobre algum consultor, alguma pessoa relativa a isso. É um investimento que você vai fazer, mas que você vai ficar mais tranquila, tá bom? Então assim, eu por exemplo, eu levei uma pasta dessa grossura com a minha vida inteira na pasta. O cara não me pediu nada daquela pasta. Eu nem abri a pasta, tá? Ele só queria falar comigo. Então ele fez várias perguntas de pegadinha. Perguntou quantos filhos eu tinha mais dez vezes. Dez não, mas pelo menos três ou quatro vezes. E ele queria ver se eu entrava em contradição no que eu falava, tá? E eu em momento nenhum entrei em contradição falando a verdade ali pra ele, tá bom? Mas eu vi cenas horríveis, tá? De pessoas que foram negadas assim, super triste. A pessoa sai chorando, né? Mas busque assessoria, que vale a pena, tá bom? Tem outra pessoa aqui. Luciano Carvalho. Tem uma pessoa que tem um filho com paralisia facial em tratamento. Para este caso, qual a hora essencial seria pra ajudar os movimentos faciais e como usar por gentileza? Então paralisia facial, o que que é? É uma questão cerebral, né? Então usar os olhos pra suporte cerebral. No meu Instagram, você vê suporte cerebral, saúde cerebral. Eu tenho postagem sobre isso. Então, deixa de preguiça e vai lá no meu Instagram, pesquisa que você vai ver, tá? São olhos excelentes, sim. Você tem, sim, olhos pra ajudar nesse tratamento, nessa recuperação, tá bom? De saúde cerebral, tá? Já adiantando aqui alguns, tranquincense, copaíba, vetiver, tá? E tem outros também que você pode utilizar. Dá uma pesquisada no meu Instagram, tá bom? Então, gente. Deixa eu ver. Tem mais perguntas aqui. Peraí. Rapidinho. É... Vamos lá. Eu não estou conseguindo acessar o e-book. Eu tenho um e-book no meu Instagram. Eu não tenho como ficar enviando por e-mail, porque não dá, gente. É muita coisa. Né? Então, você tem que clicar aí no link azul. E eu logo vou tirar ele, tá? Do ar. Viu? Então, já baixa logo ele. Tá? No meu perfil aí do... Do Instagram. Tá bom? Eu vou deixar ele mais um pouco no ar. Tá? Então, gente. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Hum... Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, me mandem para perguntas, arroba, neobarroso.com, tá bom? Neobarroso com S, tá? Então, não deixem de ir no Tour CPTG. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Neu, onde é o evento no Rio? Simone, vou te chamar em box, tá? O evento do Rio, ele é... Ai, eu não tô lembrando agora, mas é na Barra, tá? Não tô lembrando agora exatamente o local. Mas você pode ver no link que eu vou postar aí embaixo, nos comentários do Facebook, tá bom? Vou postar o link pra você acessar, ok? Ai, Vera, que bom que você vai. Vamos nos encontrar lá, Ana Luísa. Tomara que você esteja por aqui também. Isabel, oi, tudo bem? Mas ainda com falhas na conexão. Ah, tá. Que bom. Ah, que bom, pastora Inês. Que maravilha que você já está de volta. Então, sobre vetiver, dá muito sono? Então, se for a noite que você vai utilizar, ele vai ajudar você a pegar no sono, porque ele vai te aterrar, vai deixar você aterrada, vai deixar você no momento presente. Então, vai deixar a ansiedade de lado. Ajuda muito, tá? Dormir assim como o cedo. Mas se for de dia, ele não vai te dar sono. Então, pode ficar tranquila. Pra crianças com hiperatividade, isso é muito fácil, gente. Lavanda, vetiver, copaíba, frankincense, o serenity. Estou em uma comunidade, mas não temos essas concentrações. Quais concentrações que você está falando? Não entendi as concentrações. Mas seria as diluições? Se for sobre diluições, tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre diluições, tá bom? Então, Deus abençoe vocês também, viu? Realmente, copaíba é maravilhoso. Meu filho tem microcefalia. E ele é outro menino depois do uso dos olhos da terra. Olha isso, gente. Sim. Tem pessoas na minha comunidade também que tem filhos com microcefalia e tem resultados ótimos com os olhos. Elas só se perguntam por que eu não usei antes. Porque realmente são resultados incríveis, tá? Passo informações do evento de uma pessoa, pode me chamar em boxe, tá bom? Vou deixar o vídeo gravado. Vou desligar aqui, gente, que eu já estou há muito tempo aqui, né? Mas foi ótimo esse bate-papo, tá bom? Vou te chamar sim, Simone. Ó, beijo, queridos e queridas. Muito obrigada por assistir. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Até semana que vem. Eu estou aqui de volta e mandem as perguntas, tá? Beijão, fiquem com Deus.